Vabene! Bambino! Detective! Prego! Prego? Pipo, ensina a gente aí! Eu? Peperoni, pomodoro, que pepino! Ah, pepino nada! Vai ser incrível! A gente tá treinando pra nossa nova missão! Depois do grande sucesso do filme Detetives do Prédio Azul... Vem aí, DPA 2! Que vai unir o Brasil e a Itália! E a gente vai se aventurar muito na cidade da família do Pipo! Além do Prédio Azul, é claro! Ô, não vamos dar muito spoiler não, hein? Ai, tem muita novidade! Eu não me aguento! E eu não vejo a hora de participar de mais uma missão dos Imbatíveis... Invencíveis! E agora, internacionais... Detetives do Prédio Azul! Ou melhor, Detective de la Construzione Blue! Olha, boa, Pipo! Gostei de ver! Tchau! 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 Tchau!